Eu tô fingindo o costume de tá solteiro agora Mas olha, olha aqui por dentro é outra história Eu tô fingindo muito bem por fora Eu tô curtindo, tô bebendo, tô saindo, tô querendo Fingir que tô bem mais feliz Mas eu não tô bem, não, não, não Mas eu não tô bem, não Enquanto não volta comigo Tô me virando, dando um beijo alternativo Eu tempo até te esquecer, mas não consigo Ai, que saudade do seu beijo exclusivo Enquanto não volta comigo Tô me virando, dando um beijo alternativo Eu tempo até te esquecer, mas não consigo Ai, que saudade do seu beijo exclusivo Enquanto não volta Enquanto não volta Eu tô curtindo, tô bebendo, tô saindo, tô querendo Fingir que tô bem mais feliz Mas eu não tô bem, não, não, não Mas eu não tô bem, não, não, não Volta comigo Tô me virando, dando um beijo alternativo Eu tempo até te esquecer, mas não consigo Ai, que saudade do seu beijo exclusivo Enquanto não volta comigo Eu tô me virando, dando um beijo alternativo Eu tempo até te esquecer, mas não consigo Ai, que saudade do seu beijo exclusivo Enquanto não volta Enquanto não volta Eu tô fingindo o costume de tá solteiro agora Mas olha, olha que por dentro é outra história Eu tô fingindo muito bem por fora